E aí Fala aí rapaziada tudo certo que vocês aqui falar com vocês da Rony estamos de volta aqui CiroLibu e eu tô tentando fazer o Breguenite aqui agora se parece chegar bem na minha tadinha vai Vamos lá corre corre ai não quase velho quase quase vamos lá hein Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Puxa merda e tem pouquinho mais E aí um pouquinho mais tarde, vou atrasar só um pouquinho ai filha da puta complicado, chato pra caralho, o foda é que você tem que ter um timing muito fudido o único porém que eu dou pra esse jogo é isso, você tem que ter o timing isso é meio ridículo ai garoto, conseguimos falei que eu tinha que cair em cima ai meu pai, vou ter que fazer de novo não acredito, eu sabia eu coloquei o bagulho ali em cima embaixo do da manivela me zoou aqui eu coloquei o bagulho ali em cima oh boy Não, não, não. Sacanagem, hein? Eu preciso ir por cima, senão eu não conseguia pular a serra ali. Sério? Vamos ver isso aqui. Não vai no tempo isso aqui. Não vai no tempo. Corre! 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 Não, não vai no tempo. Gente, ele tá dando um tempo Ai, droga Tá merda, bicho Mano, não dá, como é que eu vou fazer? O negócio, se eu fizer mais de longe Só pra ver se o carrinho bate e volta Não, ele encosta ali e não sai mais Ah, ele não morre, pia da mãe Demorou demais agora pra subir Demorou demais pra subir Não dá dinheiro, não vai adiantar Dá mão, dá mão Aqui Aí Corre Lui Fudeu Não vê nada Ah, vai ter uma bola ali Correu atrás de mim Nem doida Ah, agora eu me fudi A bola vai cair aqui Já era Teria que ter pulado antes Tá merda Tchau Beleza Beleza Boa 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 Eu vi outro bagulho, guiado pelas fagulhas... Boa! Simples, hein? Vendo bem, hein? Tem um laser ali, olha... Vai dar merda esse laser aí... Vamos ver... Nossa, velho! Agora o problema é esse segundo laser aqui Deixa eu ver... Tem que ficar pulando? Não sei... Vamos ver se eu só... Ah! Ah, tá, entendi, entendi, entendi... Beleza, agora ficou mais fácil... Caiu o bagulho... Vai atingir o laser aqui em mim... Vai começar a atirar... E vai destruir provavelmente a... Acho que foi, hein... Acho que quebrou... Vamos ver... Ah, mentira! Tava saindo fumaça ali... Eu vi ela fumaçando... Eu pensei que já tinha parado de funcionar... Tinha parado de funcionar, já... Ae, agora foi... Entendi... Aqui eu não vou alcançar, certo? Não adianta... Temos caixas... Não é? Tá, então peraí... Vou acionar aqui rapidinho... Agora eu não consigo... Tem uma escada aqui, ó. Calma, não preciso pensar. E o problema, talvez eu tenha que fazer as duas caixas. Eu estava pensando que eu tinha que subir, mas talvez não seja isso. Parece que eu queria fazer algo. E aí E aí Era mais ou menos o que eu queria fazer. Tá, eu... Eu sei que eu captei. Esse aqui, certo? Ai, caiu... Nossa, como é que caiu na cabeça? Sim. Não, não era pra ter isso. Ah, mentira. Ah, tá com sacanagem. Ah, fui. Meu Deus do céu. Mas também não adianta, como é que eu... Uma coisa errada aqui. Nossa. Inteligente eu fui, hein. Vou fazer o seguinte. Esse aqui tá no lugar certo. Agora, o que eu preciso... Essa daqui, talvez ficar um pouquinho mais pra cá. Tá, não tá fazendo sentido isso. Porque todo problema... Tá nele ficar levantando. Eu queria tentar fazer o seguinte. Colocar essa caixa... Uma caixa aqui pra eu poder subir. Pra eu poder pegar e... Ir nesse aqui. E aí eu tentar empurrar a caixa pra cá. Só se deixar os dois juntos. Vamos ver. Tentar. Vai, vai. Cassie! Vamos ver. Tchau, foi Juntz. Tchau, sou belum viz. Não dá tempo de eu subir Esse é o problema Deve ter tempo de eu subir Ainda vai, mas não dá Em cima dessa caixa aqui Não é não Não dá tempo de eu subir 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 Eu não estou captando o que é para fazer aqui Dá para eu subir nesse bagulho aqui? Não dá tempo de eu subir 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 Que merda Caraca, rapaziada, buguei aqui, hein? Você sabe que eu fiz merda? Não estou vendo ideias do que fazer aqui Estou bugado aqui, sem saber o que fazer Não estou vendo se o que está aqui Não está no ar. Agora eu vou pegar aqui Não estou vendo aqui Eu vou pegar aqui Não estou vendo aqui Tchau, tchau. Tchau. Galera, eu tô sem ideia nenhuma, na moral. Na moral, tô sem ideia. Tchau. Sem ideia, cara. Não tem nada aqui que eu posso usar, não? Tchau. Caraca, eu tô sem nenhuma ideia, velho. Tchau. Estou sem ideia nenhuma, viado. Sério mesmo, porque assim, se eu pisar aqui, do jeito que as caixas estão aqui, não dá nada. Essa é a merda. Colocar uma caixa em cima da outra, também não faz sentido. Espera aí antes de colocar uma caixa em cima da outra. Aquela escada ali em cima eu não consigo chegar. Então se eu fizer o seguinte... Deixa quase isso. Espera aí, deixa aqui, espera aí. Essa aqui eu vou deixar aqui. Essa eu vou deixar mais na pontinha. Pra um empurrar a outra. Onde vamos fazer que se for 찾ou a também? Sua, eu tô sem ele. ..." A nota doente Tch..." 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 Tch, Tch", Eu não sei o que fazer, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai morir. Vai morir. Rapaziada, eu buguei aqui. Eu não... Eu preciso refrescar a cabeça. Porque eu não tô sabendo o que fazer aqui, velho. Na moral. Eu não sei se eu tenho que... Isso foi interessante o que aconteceu agora, hein? Vocês viram? É bem que interessante. Porque pareceu que eu voei ali. Rapaziada, como já deu tempo aí, já deu mais de meia hora. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu já tô uns 10 minutos aqui nessa porra desse puzzle. Eu vou... Eu tô gravando aqui antes da hora do jantar. Eu vou jantar. Deixa eu refrescar a cuca. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu vou fazer algumas tentativas aqui. Se eu fizer alguma que der certo, eu vou... Eu me mato. E mostro pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Pra gente não ficar perdendo muito tempo aqui no puzzle, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Pra mais conteúdo. Então, ficando por aqui. Rapaziada, valeu. Um beijo. E tchau.